Olá amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo onde eu vou abordar para vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição como sempre e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo para agendar a consulta. Amigos, assistam até o final para vocês poderem opinar e roda aí. Faço uma jogada de previsões para o Brasil, para o mundo e depois posso colocar mais para cá? Claro. Então vamos lá. Outro dia eu vi você falando, Shai, nossa, eu estou até com dor no braço. É, eu estou com dor no dedo. Olha como que ele é. De tanta cara. Porque segura o celular. Porque aí, por repente, ela faz umas promoções assim, não sei quantas pessoas para tirar a cara. De caramba, dorme. Não dorme. Não dorme. Não dorme. Só pisca, né? Você tem assim uns apagõezinhos. Quando a gente apaga, a gente sonha e tem visão. Ai, caramba. Nem não muda muito. Obrigada. Isso, Cigana. Então vou fazer algumas previsões para o Brasil e para o mundo. Tá. Que aí tu pode fazer os cortes depois, né? Das eleições aqui das nossas cidades, se você achar. Eu não gosto de falar de política. Eu não. Então não fala. Só por causa da energia mesmo, sabe? Mas se sair alguma coisa, não. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos pedir aos ciganos e mentores que tragam previsões para o Brasil e para o mundo. Algumas a gente já até sabe, né? Mas vamos ver se mudou alguma coisa. Então aqui de início, sempre para mim, sai a carta da casa como sendo Brasília. Tá? Eu diria que vem uma novidade em Brasília, mas não é uma coisa ruim. É uma novidade que vai beneficiar pessoas de baixa renda. Trazendo até uma boa movimentação, tá? Então aqui grandes alegrias. Aqui a carta do cavaleiro fala muito de militares nas ruas referente a um país. Eu tenho uma visão como se fosse uma barreira de policiais em algum lugar, não permitindo que pessoas passem para outro país. Tipo uma fronteira. Sim. Por causa. E me remete muito a algo voltado a fome ou a pessoa tentando fugir de algum tipo de G, né? Vamos falar assim para o... Aqui me mostra a carta do sol, nesse caso, para mim. E a carta da lua, ela fala muito de meteoro, de eclipse. Então eu te diria que vai ter mais um eclipse. E eu vejo, como eu falei esses dias também, a questão do sol. Eu tive uma visão que eu estava até com a Eliane outro dia, que a gente grava e coloca no grupo, às vezes, né? Bem orgânico assim. Que tem alguma coisa que vai esquentar muito. Vai trazer muitas mortes pela questão do calor em excesso, tá? Então vai ser um alerta mundial, inclusive. Vejo também, em um porão, de uma igreja, até eu fiz o vídeo hoje. Era algo íntimo, mas eu vou comentar aqui para vocês. Eu... O meu corpo, ele foi dentro de um porão de uma igreja. E lá nessa igreja, ou nesse local, tipo um templo, estavam muitos corpos de mulheres e crianças encontrados. E não me pareceu ser brasileiro, só se eu estiver muito enganada, tá? Mas aqui me mostra que vai ser descoberto, trazendo sofrimento à população em geral. Daí, tá? Vamos ver aqui. Aqui vejo que vai ter uma tecnologia muito grande referente a bebês. Então uma inovação que vai... Chega a ser estranha. Tá. Tipo uma coisa que vai vir referente às crianças, bem tecnológica, nos próximos dias, trazendo uma estranheza à população. E é isso. O que é a fazenda? Cadê o tio de auxílio? Falam nomes não, né? Oh? Nomes não. Não. Melhor não. Melhor não. Vamos, vamos. A advogada já fica passando por. A gente tira aí o auxílio. Olha que interessante. A gente já tinha falado de Israel, vai ser descoberto algo lá, mas pode mudar a história da Bíblia, alguma coisa. Eita, então é uma mudança que vem de Israel referente a algo bíblico. Exatamente. Nossa. Caramba aqui. Novamente, problemas respiratórios, enfim, pandemias novas. Mas aqui o Espírito está trazendo a solução, né? Não tendo tantas percas como teve na outra vez. Continua. Eu queria saber, Chay, se eu posso fazer uma pergunta. Claro. Do podcast. Do podcast eu sabia que eu ia fazer. A gente está começando, e aí a gente está cheio de planos. Então, para ver se o caminho... Pode tirar quatro, por favor. Vira? Uhum. Quantas pessoas que estão no projeto do podcast? Sou eu e minha irmã, e a Mônica é a nossa... Eu vim... Tapa buraco. Não, tapa buraco. Não, participação especial. Aqui vejo grandes movimentações, e vejo um contrato com o Homem Castanho, a carta do cachorro mais velho, que ele está com a língua para fora, né? Então, ele simboliza alguém mais velho. Tá. É trazendo um crescimento. Ah, legal. Tá? Eu vejo mudanças para vocês, referente... Não sei se o local, ou como é que vai funcionar, em questão de um crescimento, uma... Vocês vão aderir a algo que vai dar super certo. Tá. E aí vai ter muitas pessoas querendo vir. Legal. Sabe? Convidados. O que a gente achou, é que nós estávamos conversando... A gente falou do... Não, que hoje... Porque nem eu quando conversa eu não lembro dela. É, que hoje... Era assim, a gente acredita... A gente falou, acho que é uma virada de chave. É uma virada de chave. É, vai trazer bastante lucros. E que a gente estava pensando, né? Na identidade... A orientação de trazer, assim... A gente focar mesmo em assuntos ligados ao espiritual. É, ali tem alguma coisa que vai ser focado mesmo, né? Referente a ideias que vão surgindo para lapidar. Tá. Trazendo lucros. Ah, legal. Que bom. Que boas notícias. Mô, eu acho que você pode perguntar... Mas o Vitor... Ah, não sei. Não sei como é a de Mônica e a de vocês. Tira as cartinhas para o podcast dela. Ah, não tira, Vitor. Ou vocês querem individual para vocês. Não. Não, pode tirar três. Mas eu quero que a Mônica tira também. Ai, meu... Então tira para ti, pode escolher. Pode escolher. Pode tirar três do cada um. Três. De cada um. Pode tirar do meio. Pode, então de nós. Tudo. Boa. Diferente a essas cartas do outro. É que a Anglic fala alguma coisa da saúde dela, mas vamos falar sobre o podcast. Não, não. Queremos... Pode falar? Pode falar, Lô. Não, mas o podcast chegou. Não, já sei. Não, já sei. Mais três? Pode tirar mais três. Então você deve tomar cuidado com a sua saúde, principalmente pressão alta. Você vai passar por alguns exames, não sei se... Marcados, inclusive. Para receitas. Mas assim, o espiritual fala que não é nada, não precisa se apavorar. Ai, que bom. Está no controle. Aqui uma notícia vindo de fora que vai te trazer muitas alegrias, inclusive no financeiro. Ei, que delícia. Do amor não apareceu nada. E nós queremos do amor. Dessa pedofensão. A saúde agora está mal. O amor, né? O pessoal está capimando. É, já pensou. Mancando o amor. Né? Paz, estou brincando. Tira para a questão amorosa dela, ou o que é que eu tiro? Opa, o que é? Olha que escolhem. Ah, gente. Não, vou sair e tirar para ti, então. Já que está com a energia no baralho dele, né? Isso. Isso. É verdade. Muda, né? E às vezes as pessoas acham que vocês são um scanner, né? Viu a pessoa? É, mas é um relato. Você é pai? Você é pai? Você é o sonho. Você é o sonho. Você é o sonho. Depois, em off. Em off. Me conta, presta. Vamos tirar três. O Vitor está só ouvindo coisa lá, que eu bem sei, viu, Vitor? Eu só estou confirmando. Olha, você nem sabe o que é. Então, vamos lá. Primeira coisa. Se ame primeiro. Mas aqui aparece, é como se fosse um... Caminhos abertos para o amor, né? Já vou até adiantar para ficar tranquila. Mas é como se aparecesse uma pessoa mais jovem. É que vai te trazer muitas alegrias, inclusive no amor. Mas você já teve alguns aprendizados no passado. Porém, agora vai ser diferente. Posso ser metida? Posso ser metida? Aí você tem que cuidar muito, assim, ó. Aí eu não sei como te explicar, mas... Com pessoas interesseiras que podem surgir no teu caminho. Que daí tu vai tentar... Vou te dar uma frase, assim, para te entender. Não me interprete mal. Ah, eu vou dar uma xícara para aquela pessoa, para ela me querer bem. Às vezes, o amor a gente não compra. Sim, é verdade. É porque saiu a carta dos peixes, ali, fala de questão financeira. Ah, olha aí. Gente, eu amei. Porque depois eu vou contar uma coisa para vocês, senhores. Você já sabe. Não. Ah, mas... Ah, mas... Ah, quer falar? Posso falar? Pode. Porque eu... Raramente eu faço leituras de cartas, né? Assim, porque eu... Ah, eu também. Raramente. Tenho, assim, uns traumas e tal. Não traumas. Eu fico, às vezes, assim, mas eu se esmeio e falo assim, eu vou fazer com uma pessoa. Você acredita que saiu a carta dos peixes? Saiu a carta do... Cavaleiro. Cavaleiro. E a nuvem. Sim. É porque daí tem na tua cabeça que eu preciso beneficiar para ter amor. Eu preciso dar, eu preciso ir jantar e eu pagar conta. A pessoa que divida, né? Ah, não. Faça a porra. Já passei dessa parte. E, né? Já agora eu faço dividir. Nada contra dividir a conta, mas... É porque as pessoas se aproximam de ti com... Como é que é que você fala? Já querem fazer picotona, gente. Já querem montar cavalo e fazer picotona. Não, tô foda. É, mas tem que cuidar, porque tá bem no teu inconsciente isso. Tá bem, então? Lindo. Obrigada, viu, gente? A gente precisa terminar a caixa e eles estão super incompromissados. Mas, mais uma vez, agradecer vocês. Nós agradecemos, a gente fala que nem uns papagaio. Ai, não, vocês são muito... Não, gente, muito obrigada. Nossa, agradecemos. Muito obrigada pra nós. Realmente representa, assim, um divisor, sabe? Na nossa... Pra gente acreditar também. Lógico, pro Inverto, né, amor? Pra gente acreditar em nós mesmos mais, né? E a gente... Potencial, né? O potencial. E, assim, reforçar, gente, tudo que milhões de pessoas já falaram pra vocês, mas que é muito real. A gente sente de vocês, assim, uma coisa, sabe? De pessoas, né? Pessoas boas, de uma índole diferenciada, de um coração bonito, né? De pessoas de superação. Então, a gente tem muita, muita gratidão. 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 Só o I, que tenha muito crescimento, porque vai ter. Ai, com certeza vai. E desejo a toda a sorte do mundo. Pra vocês. Ai, e pro Vitor, que tá começando agora, que seja uma caminhada linda, um caminho cheio de alegria. Amém. De prosperidade, de alegria e felicidade, né? E agradecer todo mundo que esteve com a gente. Gente, obrigada. Eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Então, a única coisa que eu vou te pedir é pra deixar um like. E se você for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Chaline. O Instagram dela está aí na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos, produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil.